Música 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 ae ae Eu falei que eu estou muito sozinhos aqui e eu tenho uma coisa muito boa, eu tenho certeza. Eu pensei que eu tenho uma coisa mais bonita. Eu falei que o mundo está mais bonita. Eu falei que o mundo está bem assim, eu não estou por isso. E eu disse que eu quero que ela não se mexa. Mas eu não sei se que eu sou muito bom. é muito bom eu estou muito feliz eu estou muito feliz tudo certo?